21 especialistas falam sobre 2021 e os desafios para o Estado do Rio de Janeiro. Hoje quem está aqui com a gente é o professor Joilson Cabral, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Professor Joilson, quais são os principais desafios para o Estado nesse momento? Qual o cenário econômico que a gente se encontra? Geisa, o Rio de Janeiro, a gente brinca que ele tem milhões de quilômetros de crônicas, mas pouca reflexão e análise. Eu sempre venho batendo nessa tecla e eu acho que agora o Rio de Janeiro está tomando uma nova dinâmica, que é uma dinâmica mais planejadora, de curto, médio e longo prazo, dadas as discussões até muito puxadas pela própria LERJ. Então, na minha visão, o Rio de Janeiro tem dois emblogos que ele tem que resolver para o próximo ano. O primeiro é o regime que eu chamo de austeridade fiscal. Então, as condições, os condicionantes que o regime de recuperação fiscal vai ser posto, se a gente vai começar já a fazer regra de transição, se não vai. Então, esse é um ponto, são dois pontos políticos. E um outro ponto é a própria Lei 12.734, que trata da redistribuição dos joites. O regime de recuperação fiscal está sendo bem encaminhado lá pela Secretaria de Fazenda, com o secretário Guilherme Mercês, que está lá tomando nota de como o Rio de Janeiro sair beneficiado desse regime, se sabe lá se vai sair beneficiado. Mas o meu último atenção, gostaria de frisar, a Lei de Redistribuição dos Joites. Essa lei agora entrou um pouco pela suspensão da pauta, como o Fuxi tirou de pauta a lei, eu acho que ela deu uma arrefecida na discussão e no debate aqui no Estado, mas como não tem muita reflexão e análise, esse ponto deveria ser voltar para a agenda, principalmente para o ano de 2021. Eu fiz algumas simulações, e eu fiz simulação de como o Rio sairia até 2024, depois até 2030, não só o Rio de Janeiro, mas os estados que perderiam, que a lei só redistribui os joites da produção offshore, então os principais impactados é a Rio, o Espírito Santo e São Paulo. Então eu fiz essa simulação de o que aconteceria com a economia desses estados, e o interessante é o seguinte, que o efeito líquido, o resultado líquido para o Brasil, a economia nacional, a economia brasileira, é zero. Sendo que São Paulo, por mais que perca recursos, ainda tem um efeito positivo, que é um efeito de cadeia produtiva, então São Paulo, como abastece muitos mercados do norte e do nordeste, que vão ser teoricamente mais beneficiados, tem um impacto positivo, e Rio de Janeiro e Espírito Santo, um impacto muito negativo, muito ruim para ambas as economias. Então eu fiz a simulação sem um ajuste de compensação, uma simulação com ajuste de compensação. O que foi o ajuste de compensação? A gente simulou que o Rio de Janeiro fosse aumentar impostos, ICMS. Quando a gente faz esse ajuste, o impacto é muito pior, porque aí algumas indústrias saem do Rio de Janeiro, porque a economia deixa de ser competitiva. Então o impacto é muito ruim só para esses dois estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então tem que voltar a pau. Agora, tratando do Covid, a gente estimou um impacto, uma retração da economia fluminense, de 4,1% a 5% em 2020. Então, se comparar 2021 com 2020, a gente pode ter até um crescimento grande, mas é um crescimento que estava muito puxado por um valor muito negativo. Quando a gente fala de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, você trouxe a questão dos ROIDs, do petróleo, que são, na verdade, um caminho meio óbvio, que o Rio apostou muito em todos esses anos. Agora, se a gente olhar sobre a perspectiva da diversificação econômica e o território como um todo, essa distribuição da parte boa da política industrial de petróleo e gás, ela é restrita também dentro do território do Estado. Então quais seriam os outros caminhos, outras cadeias produtivas que precisariam ser estimuladas para que a gente pudesse ter uma retomada do desenvolvimento econômico, puxado, sim, pelas tecnologias que a própria indústria do petróleo ajuda a desenvolver, mas também olhando para a perspectiva de distribuição territorial desse desenvolvimento. Então, Jesus, como você bem apontou, o complexo produtivo de óleo e gás está muito concentrado, está concentrado na região norte, mas quem se beneficia mais é o próprio município do Rio de Janeiro, dentro do Estado. E aí eu fiz uma outra simulação que foi o seguinte, eu queria ver qual é o impacto da produção de óleo e gás no Estado, como que isso impactaria a cadeia produtiva. Então eu fiz um trabalho que eu chamei de custo do déficit de petróleo, ou seja, eu vou reduzir 1% na quantidade produzida e ver qual o impacto na cadeia produtiva. E aí eu fiz isso. Então, quando eu reduzi 5% da produção, o impacto no PIB foi de 0,98%. Então, reduzindo 5%, o impacto de 0,98%. A princípio, 0,98% é um impacto muito grande quando a gente olha na magnitude de valor monetário. Só que quando era percentualmente 5% para 0,98%, é um impacto pequeno. E aí a assessoria fiscal fez um levantamento recente, o mapeamento da cadeia produtiva do óleo e gás. E está claro o porquê desse impacto pequeno. Porque 80% dos fornecedores dessa cadeia produtiva estão fora do Estado. Ou seja, essa cadeia produtiva precisa ser completada dentro do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma política de atração de indústrias para completar essa cadeia para que a gente consiga ter a real dinâmica desse setor dentro da economia do Estado. Então, quando a gente fez uma simulação de extrair ou reduzir 99% da produção, o impacto no PIB foi de 20%. Alguns especialistas poderiam esperar mais um impacto maior, de 30%, 40%. Só que no Rio de Janeiro, a gente sempre conversa, eu com os colegas que trabalhamos juntos e discutimos o Rio de Janeiro, que existe muitos consensos equivocados. O do óleo e gás, pensando na cadeia produtiva, eu acho que essa nota técnica da assessoria fiscal vai desvendar bastante esse setor para mostrar que ele, de fato, existe, mas existe muito na parte inicial da cadeia. Então, tem que completar essa cadeia, principalmente na parte dos derivados, que aí a gente consegue aumentar a receita do Estado via também ICMS, que é um outro problema do nosso Estado, que é o problema de arrecadação, o problema de receita. Puxando agora para o desafio, a gente falou um pouco do papel do Estado nesse processo, o que o Estado pode fazer, e aí a gestão é no incentivo a expandir essa cadeia do óleo e gás, e também na questão dos impostos que podem ser mexidos para tentar conter um pouco da crise e dos impactos das decisões políticas que envolvem essa questão do óleo e gás. Agora, pensando em termos de cidades, a gente está iniciando em 2021 novas gestões nas cidades. De que forma elas podem olhar e, junto, num diálogo com o Estado, pensar num desenvolvimento mais estruturado, territorial, absorvendo também outros potenciais que o Estado do Rio de Janeiro tem, por conta de reunir aqui uma série de instituições de pesquisa, ensino, que têm esse foco muito direcionado para a ciência. O Rio de Janeiro tem esse diferencial da inovação. Então, como a gente poderia trazer essa discussão para as cidades e como elas poderiam também incorporar esse desafio de atuar no desenvolvimento, na retomada do crescimento econômico do Rio de Janeiro? Que as cidades não podem ser pensadas, planos de desenvolvimento econômicos individualizados. O território da região metropolitana é muito integrado no Estado do Rio de Janeiro. Como a gente percebe isso? A gente entra e sai de uma cidade sem perceber que entrou e nem saiu. Então, é um território bastante integrado. Então, uma política de desenvolvimento para os municípios tem que ser pensada de forma integrada. Mas, para pensar de forma integrada, a gente tem que mapear primeiro quais são os elos da estrutura produtiva ou dos complexos produtivos que faltam no nosso Estado. Mapeando esses elos, a gente consegue, de alguma forma, identificar aonde eles podem ser instalados de modo a desenvolver cada município dentro da região metropolitana, do Norte Fluminense ou do Sul Fluminense. Então, primeiro, tem que haver esse mapeamento. Então, eu pontuo aqui alguns complexos. A primeira é o complexo de óleo e gás. O complexo do turismo, que as pessoas apostam muito. Mas, eu mensurei que o PIB do turismo no Estado do Rio de Janeiro é de 3,58%. Então, não é nada muito significativo. Mas, também, mapeei que a gente importa muita coisa desse setor. Então, é uma renda que está vazando para fora, assim como a do complexo de óleo e gás. Um complexo industrial inovativo da saúde também é importante, mas esse não tem mapeamento algum. Pelo menos, eu desconheço. O mapeamento para o Estado dessa cadeia produtiva, desse complexo produtivo. E o último, que eu aposto, que aí pegaria o Norte Fluminense e a região do Vale do Café, é o complexo agropecuário, que não é debatido no Estado do Rio de Janeiro. Hoje, ele é incipiente, é 0,5% do PIB, só que a gente tem uma crise, pode ter algum tipo de crise alimentar, porque a gente não produz o que nós necessitamos. E, assim, aqui no Rio de Janeiro tem a Embrapa, temos a própria Universidade Federal Rural com tecnologia, então tem a Embrapa Jardim Botânico, Embrapa Enceropédica, tem a Pesagro. Então, assim, corpo técnico qualificado nós temos. Então, acho que é uma cadeia produtiva que poderia vir a se desenvolver no médio e no longo prazo com algum tipo de incentivo do governo ou alguma política pública. Estou trazendo um dado, né? A FAERJ, a Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, fez um mapeamento junto ao SESP, se não me engano, uma universidade, acho que é o UNESP, sobre o PIB do agronegócio no Estado do Rio de Janeiro e chegou a 2% quando você inclui a agroindústria. A gente tem uma agroindústria, uma produção depois da porteira que é relevante e que não é contabilizada nesse processo. e também contagens que estão fora, né? Do olhar do IBGE, por exemplo, porque a gente tem um cinturão verde muito importante na região serrana, principalmente, de produção de alimentos que não são mapeados. Então, assim, é um potencial de fato importante de ser trazido, né? De ser discutido e avaliado. Agora, voltando só agora nesses nossos minutinhos finais, na sua perspectiva, qual o papel da academia nesse processo de desenho desse planejamento. A gente sabe que o desenvolvimento ele é dinâmico, as oportunidades elas passam e, na verdade, precisam ser capturadas pelo olhar do político, mas a gente precisa também desse embasamento e desse planejamento. De que forma, hoje, na sua opinião, a academia pode contribuir organizando esse pensamento e esse olhar sobre as estratégias que precisam ser adotadas para o desenvolvimento do Estado? Então, Geisa, como eu falei no início, no Rio de Janeiro falta um debate acadêmico, científico, maduro e denso sobre a economia do próprio Estado. Outros Estados fazem isso há algum tempo. Nós aqui fizemos, eu coordenei, em 2017, o primeiro seminário de economia fluminense. Então, a gente, em 2021, vai ter o segundo seminário de economia fluminense. outros Estados já estão no 17º, isso sendo bianual. Então, tem 30 anos de reflexão enquanto a gente está aqui iniciando essa reflexão no Estado. Então, assim, a academia tem um papel fundamental e primordial, só que ela sozinha também não consegue dar conta de políticas de desenvolvimento, porque passa pelo aspecto político. Então, o ideal é o que o Fórum de Desenvolvimento tem feito, que é a aproximação dos atores políticos com a academia, o próprio governo do Estado e, falta na minha visão, um elo, que é a iniciativa privada. Então, por quê? Na ponta, quem vai gerir ou quem vai sofrer os impactos vai ser a iniciativa privada. Então, ela tem que também estar no diálogo para entender qual é o papel que o Estado do Rio quer, o governo quer, e sua população quer, a estratégia de desenvolvimento para que ela também se sinta com, tenha um pertencimento e consiga também de alguma forma mostrar seus anseios, suas percepções para esse mapeamento e essa estratégia de desenvolvimento para o nosso Estado. Professor Joílson, muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, oferecendo essa reflexão a respeito do desenvolvimento, da retomada do crescimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Eu que agradeço, o Geisa, que estou sempre à disposição, tanto eu, quanto meus colegas aqui do Programa de Economia Regional e Desenvolvimento. .